Ah, Tariq não, mano. Pelo amor de Deus, eu não vou deixar com essa. Não, o cara pegou chaco. Mano, eu queria não ter sono, tá ligado? E não precisar dormir, velho. A vida ia ser muito mais legal, velho. Dormir e comer é bom demais, cê é louco. Sério que vocês preferem dormir, velho, do que viver? Viver é muito mais da hora, mano, do que dormir. Se a gente não dormisse, seriam 16 horas de trabalho. Tem coisa melhor do que trabalhar? Desconheço. Trabalhar faz bem pra alma e pra saúde mental. Eu já joguei mal, velho. Riff. Fala, Nelsinho. Vai, Proto. Tá ali, Nelsinho. Patrocina a firma aí. Top tá tiltado, campo aí. A Fiora tiltou. Free vídeo pro YouTube. O Dink e Fiora Mechanics sofreram pro Pimpom. Mano, é sério que brotou um eco ali, velho. É, Tropinha. Muita fé. Dianca. Dianca. O Chaquinho tá jogando bem. O Chaquinho tá jogando bem. Ha, 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 ha. Hello, Job. Claramente. E aí o Eco dando Rome. Olha esse Rome. Vendo aqui vai cair o mid, irmão. Ai, trollei. Trollei, mas foi o Orph isso. Ah, bom jogo. Tiltamos o Fiora Mechanics e carregamos o Orph. Cara, só não quiseram jogar. O Orph. O que vocês estão achando dos buff na jungle? Muito Pog. Tá bem mais da hora jogar jungle assim. Caralho, mano. É essa a diferença. É batalha de sangue. O americano é o c***. Mano, o c***. E o Trump. Por isso agora eu não tô preocupado. Primeiramente agora você vai ver esse resultado. Você c***. O Trump é brasileiro ou arrombado. Aqui é diferente. É c***. Do Bolsonaro. Eu tô tipo linda. Tu é um sabotage. Cante sua calada e minha espeita. Eu tô tipo Tupac. Eu até ouviu um Tupac depois dessa rima. Boa, pimp. Isso aí. Lindo azada, top. FDP. Ué. Se tiver gravando o Campo Amídia que eu deixo matar pra aparecer no vídeo. Ah, eu não bato fé. Saitra ficou com pena. Faca na caveira. Aê, Clóvis. Pé pra tu. Um balão, Clóvão Bengala. Donozão rogou meu carangote. Clóvis de Bengas. Go to the base. Ah, meu amigo trolando. Padrão FIFA. O Chakra, ele acredita com o Hit nas costas? Não, mas ele dá um bônus de dano. Ele tá, se tava bom, pô. A Rita tá trolando. Alô, Arizinha. Vai pra tu. É, tu vai pro YouTube, irmão. Jogando assim, você vai pro YouTube. Olha só, olha só. Como eu vou pimpimentar é meu nome. Eu matei o bobozão. Toma. Faca na cabeça. Eita, Clóvis. Toma. Faca no peito. Noob na base. Noob na base. Eita, trole. Valeu, tropinha. Olá, zumbi. Eu queria levar os mazucos aqui, hein. Flash, Clóvis. Eu já bavoro nessa área aí, hein. Cheguei. Aqui, aqui, aqui. Vai dar uma aqui. Ah, eu podia lutar, né, velho? Pelo menos. Porra. Tio, tá não. Lá, 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 lá. Tio, tem não. KKK. Tô só de win trade mesmo. Ah, o Razick to já também. Eita. Eu fiz o caminho da roça. Oh, tô fidado, hein, papai. Carambolas. Ó, vamos ver, galera, meu freguês. Olha só, olha só. Come with me. Eita. Eita, alguém ficou sem ult, hein. Puta aí, Lulo. Palma pra rolo. Come with me. Hell, maybe you want to kick crazy. Morri. Vai, Haki. Vai, Haki. Brilha. Vamos, irmão. Vamos, irmão. Vira-te. Não, 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 não. Sim. Oh, maybe. Oh, my God. Tem que ter foco. Tem que ter foco e disciplina. Senão, fica na fome. Valorize. Vem pra tu, irmão. Pegando a área em 3, 2, 1. Agora... Será que eu dei canela? Vamos testar. Vamos ver a proficiência do meu boneco. É, o boneco tá meio fraco, esse pá. Dá 3 tapas aqui. 1, 2, 3. Valorize. Pegar o DG lá. Mentira, vou botar a pressão aqui. Vou botar a pressãozinha aqui antes de sair saindo. E vou roubar a jungle do maluco. Porque eu sou desses. Barrona que o Chaco tá usando agora. Thunderlord, irmão. Ou colheita, sei lá. Vai do seu estilo de game. Meu pai tá rico com uma 2080. Rico nada, velho. Exclamação conectados, rapaziada. Já compra um PC Gamer lá. Que eles fortaleceram aí na 2080. Vocês querem ver um truque de mágica, família? Putz, que azar. O Ryze some, velho. Ó, agora eu dropou um api. Ah, o Ryze tá de tab, ele não some não. Mas o Clavão some. Clavão no Barron. E na sua opinião, quais são os melhores jungles que buildam off-tank? Ele é sim e jargon. E aí, mano? Belezinha? Ó lá. Faquinha no baixo. Mano, eu tenho uma tara por tirar a visão dos caras, velho. Eu sou um psicopata, velho. Eu adoro tirar a visão do time inimigo, velho. Rapaziada, faça um dedinho. Valeu, Gerardo, que tá acompanhando aí. Satisfação. Dale, dale, dale. O Nelsinho tiltou? Tá com cara de tiltado, velho. Nossa, mano. Eu mandava uns pinguizinhos no chat lá, só pra ver a reação dele. Ai, chat.